Uma brevíssima declaração para dizer que nós acabamos de ter um almoço aqui com uma espécie de um conselho empresarial, representantes das empresas que estão aqui na Índia. Nós teremos essa reunião do BRICS e, de igual maneira, há um setor do BRICS que tem contato com o conselho empresarial. E o objetivo, naturalmente, desta vinda à Índia, aliás, são dois objetivos. O primeiro é, naturalmente, participar da reunião do BRICS, que ao longo do tempo deu certo. Os senhores e as senhoras sabem que o BRICS não tem uma organização jurídica, mas tem uma organização muito espontânea entre os países que têm uma complementariedade muito grande, os países integrantes do BRICS. E, há tempos atrás, criou-se até aquele banco de desenvolvimento, que tem sido muito útil já para os países integrantes do BRICS. Acho que amanhã nós trataremos, em primeiro lugar, penso eu, está na pauta do resultado desse banco de desenvolvimento e, naturalmente, da integração cada vez maior entre esses países contratantes. Ao mesmo tempo, aqui é um outro objetivo, é a visita à Índia. Quando estive na reunião do BRICS, eu tive um breve... Aliás, fizemos uma prévia do BRICS lá em Hanzu, na China, e, naquela oportunidade, o senhor primeiro-ministro disse que, vindo eu para cá, desejaria também ter um encontro bilateral, que teremos na segunda-feira. E aí, também, é para ampliar as relações do Brasil com a Índia. Nós temos empresas aqui na Índia, mas são poucas por enquanto. Empresas até de muito renome no Brasil e que têm uma presença muito expressiva aqui na Índia. Então, basicamente, é isso que nós vamos fazer aqui na Índia. E, sequencialmente, eu vou para o Japão, a convite do primeiro-ministro, hábio, mas também vou passar um dia e pouco, um dia e meio no Japão, também num breve encontro com o imperador e, na sequência, com o primeiro-ministro. Também, no Japão, nós temos inúmeros interesses, já aí o número de empresas japonesas no Brasil é muito grande e, de igual maneira, há um número de brasileiros muito grande no Japão. A ideia é fazer este, embora em pouquíssimos dias, em poucas horas, mas aumentar o relacionamento do Brasil com a Índia, em primeiro lugar. mais uma vez, fazer uma integração no BRICS, que vem subsistindo e progredindo nesta inter-relação ao longo do tempo, e, de igual maneira, estabelecer uma relação cada vez mais sólida com o Japão. Ricardo Leopoldo, Grupo Estado. Sr. Presidente, a Petrobras anunciou a redução de preços da gasolina e do diesel. Existem especialistas avaliando que fica a expectativa que o governo poderia, no curto prazo, aumentar a CID combustíveis. O que o senhor pode falar em relação a isso? A CID combustíveis. A CID. Ah, não há nada concreto a respeito disso. O que há, o presidente Pedro Parente me ligou antes de ontem, haveria uma reunião da diretoria logo em seguida, no final da tarde, e ele me antecipou que, muito, possivelmente, haveria uma redução do valor do óleo diesel e da gasolina. Mas, evidentemente, que isso estava vinculado, dizia ele, ao mercado internacional. Portanto, haverá uma avaliação a cada mês ou a cada dois meses, tendo em vista o mercado internacional. A CID não há nenhuma previsão neste momento para esta espécie de aumento. Aliás, quando nós pensamos no teto dos gastos públicos, nós pensamos exatamente na possibilidade de evitar qualquer tributação. Vocês verificaram que, durante um bom período, falou-se muito na CPMF, e a todo momento havia a história de que a CPMF viria. E nós tentamos evitar, estamos tentando evitar, o quanto possível, qualquer espécie de nova tributação, especialmente a CPMF. E confesso que a CID é a primeira vez que eu ouço. Não, não. O que haverá é uma avaliação a cada um mês, dois meses, três meses. Enfim, o preço da gasolina e do diesel seguirá também os padrões internacionais. Foi isso que me disse na ocasião o Pedro Parente. Presidente, boa tarde. Mariana, da BBC Brasil. Eu vou fazer duas perguntas em acordo aqui com os outros jornalistas. Primeiramente, o senhor estava falando sobre exatamente como o governo não cogita elevar impostos. A gente sabe, é um fato, que no Brasil a carga tributária é regressiva. Proporcionalmente, os pobres pagam mais imposto no Brasil. E muitos críticos do ajuste fiscal do seu governo dizem que ele recai sobre os mais pobres. Queria entender por que o governo não cogita sob hipótese alguma, nem mesmo... Acerca debater a possibilidade de... A possibilidade de taxar dividendos, por exemplo, para a proposta que poderia, vamos dizer, trazer os mais ricos para contribuir para o ajuste fiscal. E outra pergunta que os jornalistas aqui gostariam de fazer para o senhor é sobre uma possível aliança que estaria já estabelecida em PNDD e PSDB, iniciando as eleições de 2018. Pois não, duas coisas. Primeiro, que na verdade nós estamos, digamos assim, começando. Vocês sabem que eu me efetivei, ou melhor, fui efetivado como presidente há um mês. E nós, o primeiro ponto que nós cogitamos foi, precisamente, a contenção do gasto público. E essas críticas, penso eu, não têm procedência, porque, na verdade, nós vamos caminhar muito ainda. Não sabemos o que vamos fazer do futuro. Evidentemente, se houver necessidade de taxar os mais ricos, e até faço um parênteses, não há nenhuma perseguição aos mais pobres. Você mesmo sabe, eu cansei de dizer que, no caso do Bolsa Família, depois de dois anos e tanto, nós revalorizamos o Bolsa Família. Você mesmo sabe, também cansei de lhe dizer, que, no caso do Minha Casa Minha Vida, nós estamos lançando projetos para construção, são projetos do governo anterior, mas de muito êxito. Nós lançamos um novo plano para novas casas agora neste ano, igualmente no ano que vem. No caso do financiamento universitário, por exemplo, nós lançamos mais 70 ou 75 mil vagas para o financiamento universitário, naturalmente para os mais pobres. Portanto, a primeira contestação que faço a sua pergunta é que, na verdade, nós universalizamos o governo, nós governamos para todos os setores. E, finalmente, essa questão do PSDB, PMDB, eu vi a notícia no jornal, não há nada disso, nós temos uma base de mais de 20 partidos, e é natural que haja, muitas vezes, uma ou outra afirmação, mas ela, primeiro, é extremamente prematura, porque essas coisas só vão ser cogitáveis a partir do final do ano que vem. Não é? Porque a eleição, em 2018, não há nenhuma previsão para esta espécie de aliança. O que há é aproximação com todos os partidos da base aliada, que permitiram ao governo ter uma vitória muito significativa, que teve repercussão interna e repercussão, posso perceber agora, também no exterior. Olha, sabe que eu tenho, ontem, até o antes de ontem, eu recebi essa pergunta, eu tenho dito sempre o seguinte, que eu sou muito atento à institucionalidade, evidentemente, levando a sua pergunta às últimas consequências, se um dia o judiciário decidir, depois de todos os recursos utilizados, que a chapa deve ser afastada, você sabe que, evidentemente, nós vamos cumprir essa decisão. Agora, eu penso que ainda há muito caminho a percorrer, haverá muito argumento de natureza jurídica, que será utilizada, seja pela chapa ou seja individualmente, por cada qual dos integrantes da chapa. Eu acho que isto ainda vai, penso eu, ter um longo caminho de natureza processual. Obrigado. Está bom? Obrigado a vocês. Obrigado.